E vamos conferir como foi o Réveillon 2024 promovido pela Prefeitura da Capital, lá no centro de Porto Velho. Uma grande estrutura com palco, iluminação e, claro, animação por parte do público. Foi com muita expectativa que os portovelhenses prestigiaram o Réveillon 2024 promovido pela Prefeitura da Capital. Como em todos os anos, a estrutura foi montada no centro da cidade, entre as avenidas 7 de Setembro e Farquá. Que a gente possa ter paz, amor e que tenhamos saúde e união no mundo inteiro. Que é o que precisa. Amor, entendeu? A comida precisa daquele amor, prazer, sem a conta de nada. Só dar e receber. Como um abraço, eu dou e eu recebo. É isso. Muita paz. A festa teve início às sete horas da noite, no domingo. Mais de sete bandas regionais de diferentes estilos musicais se apresentaram no palco. E quem veio pro espaço, apesar de muita chuva, se divertiu bastante. Para 2024, eu quero muita paz, prosperidade e que dê tudo de bom pra gente nesse ano. Todo ano eu venho comparecendo na festa e sempre me surpreendendo cada vez mais. No 2024, eu tô planejando que tudo dê certo. Tanto os planos de trabalho, como bens materiais que eu quero adquirir. É isso. Não, eu nem conto muito. O que vier tá bom. O que for pra ficar, o que vier tá bom. Uma vida próspera, abençoada por Deus. E que todo mundo tenha boa sorte no 2024. Quem tá com frio aí? Que todas as famílias estejam com saúde, prosperidade e muitas alegrias pra nós. E a hora mais aguardada por todos foi debaixo de muita chuva. Este ano, o show pirotécnico teve duração de 10 minutos e trouxe uma grande novidade. Foi totalmente silencioso, mas cheio de efeitos visuais. As atrações daqui eu prefiro mais do que as de fora. As atrações daqui, tipo a Síndia da Gata Foroseira, a Estação do Forró, eu gosto muito. Prefiro. Estimativa da organização é a de que pelo menos 15 mil pessoas tenham prestigiado a chegada de 2024 no centro de Porto Velho. Já me lembro do carnaval, né? Parou pra imaginar que a gente vai começar a falar sobre carnaval? Parabéns à prefeitura e esse grande público que mesmo com chuva foi prestigiar e dar as boas-vindas a 2024. 25 mil pessoas tenham prestigiado a 2024. 25 mil pessoas tenham prestigiado a 2024. 06 mil pessoas tenham prestigiado a 2024.